Mas bueno, caso tu ainda não saiba, o Tonho Croco está sendo processado por causa de uma música. No ano passado ele fez o rap Gangue da Matriz protestando contra os deputados estaduais que aumentaram seu salário de 11 para 20 mil reais. Agora o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Giovanni Scherini, está movendo um processo contra o Tonho por crimes à honra. Está rolando toda uma movimentação no Facebook, nas redes sociais e o jornalismo da TVA produziu uma matéria sobre o caso. Vamos ver então há quantos anos essa polêmica toda. As redes sociais mostram sua força na mobilização da opinião pública mais uma vez. Até a tarde de hoje, mais de 15 mil pessoas confirmaram presença em atos de solidariedade ao músico Tonho Croco, alvo de um processo por causa do rap Gangue da Matriz. A música critica o aumento salarial de 73%, autoconcedido por 36 deputados estaduais gaúchos no ano passado. A notícia crime foi apresentada ao Ministério Público pelo hoje deputado federal Giovanni Scherini, em janeiro, quando ainda era presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Nas ruas de Porto Alegre, ficou difícil encontrar alguém que apoiasse a ação do deputado. Eu acho um absurdo porque ele falou a verdade e é uma censura a liberdade de expressão. Ridículo. Primeiro que todo mundo tem capacidade, condições e deve se expressar da maneira que achar melhor. E ele é músico e fez uma música e a música ficou bem legal. Eu acho que a maioria das pessoas está pensando a mesma coisa que ele, porque ninguém é otário. A livre expressão, num país como o nosso, em que a democracia se impõe, é naturalmente direito de todos expressar as suas opiniões, seja pela arte, pela música, ou mesmo através das redes sociais. Para Tonho Croco, não houve ofensa à honra de nenhum parlamentar. Não era a minha intenção ofender pessoalmente, e sim fazer uma crítica. O gangue, a palavra gangue, porque o gangue da matriz é uma referência àquela gangue que existia nos anos 80, do caso do Alex Thomas. Então é a mesma coisa, era um grupo de pessoas que batia numa pessoa. Eu me sentia agredido, por isso que eu usei essa metáfora. E quanto a usar o nome deles, eu não ofendi, não tem um palavrão na música. Assim como eu falei o nome deles, no dia da votação, saiu ali todos os nomes dos deputados. que votaram a favor e contra. Então eu não consigo ver onde está o crime. Não há uma ofensa, na minha concepção, a uma pessoa ou pessoas, a um sistema político legal em que a Assembleia utilizou-se para aumentar salários. Então as pessoas podem sim fazer a sua crítica sobre esse fato. A manifestação, independente de ser verdadeira ou não, ela tem uma certa legitimidade na medida em que manifesta por alguém que tem relevância pública e, portanto, tem que se conviver com esse tipo de manifestação, levando-se em conta sempre que as manifestações, e essa é uma defesa que a FGDC fala sem nenhum tipo de transigência, e a FNA já acompanha, é que nós precisamos transitar o mundo da comunicação, não pode ser um mundo alheio à lei. O presidente da Assembleia, na atual legislatura, ressaltou que a ação do deputado Scherini foi individual e não representa o parlamento gaúcho. A representação que está lá, ela foi, do ponto de vista judicial, considerada como uma atitude do deputado Scherini, não da casa legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Eu, igual, havia adiantado uma opinião, uma posição ontem, aos nossos líderes, de que, se a interpretação fosse de que esta representação estaria em nome da casa, que eu levaria na próxima terça-feira, na reunião de líderes, e a propor a retirada desta ação.